Eu estou ensinando aqui hoje como jogar o ouro de ar heróis. Eu acho que é isso aí. O ouro de ar heróis. É, isso aí meu. Vou abrir seu cachorro. Mano, começa. Ah, vou começar agora. Ah, estou dentro para pegar o tanque de guerra. Olha, gente, nas primeiras partidas que você começa a jogar, o tanque não vai aparecer. Tá? Nas primeiras, mas... Mas depois eu paro. Eis quem eu for! Morra! Vamos lá, toma um colega, mano. Esse cara vai vir. Safado! Morre! Ai! Ai! Sai, gente, pucaria! Sabia! Safado! Ah, não, mano! Ele está por aqui, ó. O cara é estranho que sou. Aí, ó, estoura também! Seu zé, hein, otário! O meu era isso. É isso que tem? É isso que tem que acertar, hein? Tito vai acertar, hein? Vou acertar os outros. Aí, ó! É isso que tem que acertar, hein? Cadê o player? Cadê o... O player? Aqui... Não é esse. Meu amigão. O player sempre foi meu amigo. Ai, obrigado! Safado! Ah, não, mano! Por quê? Por quê pegou seu... Esse tanque é ruim. Nós estamos enredados! Angrif! Safado! Covarde! Agora está na hora de pegar pesado. E aí, gente. Pai pesada! Pai pesada! Reposada! Pai pesada! Nossa senhora. Pai pesada! Pai pesada! E aquele tanque voltou? Fica escutando Ah não, não voltou Sai da frente Mano, vou morrer Otário É, eu sei como é que é Seu colega é otário Mano, só mais um tio daqui Tô com medo desse cara Ih, onde é que voltou? É o dele Já era Já era Esse aqui Esse aqui sou eu O player não tava no meu time Que vai cagar Tô ensinando como joga o World War Heróis Eu acho que já disse isso, né Depois eu vou fazer outro vídeo Eu tô jogando pro Fire Vou tentar fazer um bug lá Ai, fogaria Ah, não tem ninguém aqui, mano Não tem ninguém jogando Não tem ninguém Ali eu vi alguém passando Ah Ah, mano O que que é isso? Mano, o que que é isso que aconteceu? Ah, tá Só tem dois inimigos Ah, é só eu Não valeu Tá aparecendo aqui só dois inimigos Ah, não, mano Só uma partida Oh Que porcaria de modo Nossa Que porcaria de modo Que porcaria de modo Que porcaria de modo Que porcaria de modo Que porcaria de modo